O que é isso? Você tá louca? Eu tenho que trabalhar aqui na minha roupa, eu tenho que deixar tudo na minha casa limpa. Beleza, foi lá. Faz isso logo. Não, para com isso, mãe. Isso é noida. Eu tenho que fazer comida já para pegar comida. Vai lá, menina. Minha mãe, depois disso, ficou viciadíssima. Eu que era empregado de tudo. Não, ajuda a sua avó. Nosso Deus, ajuda o favor. Vai, vai, ajuda o favor. Nosso Deus. Viva a minha mãe, mas é viciada. Tá na minha casa. Nossa, Deus me livre. Não lava mais louça, eu que lavo a louça, não faz com ninguém o patinho dos meus irmãos. Você tá doido? Não, não. Deus me livre. Eu já tô acabando, mas aí você vai fazer almoço, sabe? Pra vocês almoçarem, mas ela não pode fazer isso sem nada. Você mudou? Eita, viciada. Não, mas você só precisa de mais de 60 meses sem nada. A vida da minha mãe agora era só jogo, mais nada. Nossa, mãe. Faz a comida aí, mãe. Você não tá vendo tudo errado aqui, mãe? Nossa, eles estão aí batendo? Não, 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 não. Deixa eu falar conversar com a sua mãe, porque ela chegou, ficou lá e eu tô... Ela vai pra mim. É, tá viciada. Eu vou afundar um pouquinho. Mãe, eu vou ver o que é isso aqui, mãe. Mãe, 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 por favor, mãe. Mulher, irmã, não tem que eu não vá fazer pra fazer os filhos. Não, mãe, fica quieta, mãe. Depois que eu comecei a jogar esse jogo, eu não limpo mais casa, eu não faço comida mais, eu não cuido dos filhos. Quem faz tudo lá em casa é o início, por quê? Se não, eu perdo meu jogo, mãe. Não, para de falar. Para, mãe. Ó, eu não limpo casa, não faço mais comida, não lavo mais roupa, não cuido do Nivan, não faço mais nada, eu só quero saber de jogar. Depois que eu conhecer esse jogo, a minha vida mudou. Nossa, como mudou. Deus me livre, mãe. Eu não tenho que lavar roupa, fazer comida, levar a Helena na escola, os meninos na escola, cuidar da casa, deixar minha comida pronta, todo dia, certinho, horário, certinho. Tá bom, mãe. Eu não tenho tempo pra nada. Faz tudo, mãe. É porque você ainda não conheceu esse jogo. Que a hora que você conhecer esse jogo, você vai mudar também. O Free-Fry tá viciando todo mundo. Ó, mãe. Mãe. Oi, Vinícius, oi, Vinícius. Vamos lá ver o tio, mãe. Vem lá de Ribeirão Preto pra visitar o tio que tá ruim. Vinícius, eu não sei que a hora que eu vim isso. Vamos lá visitar a gente, toma um pouquinho, um pouquinho na casa da vó. Vamos lá visitar o tio, vai embora daqui a pouco. Eu não gosto, senão eu vou perder meu jogo. Mãe, agora não mora, Tardinha. Vai 1h40 e vai embora pro Ribeirão, mãe. Tem melo pra visitar o tio. Vou lá abrir na cadeira. Não vou lá, Vinícius, vamos. Vou deixar desligar pra ninguém mexer. Deixa eu pausar o sol, tá bom, então. Já tá, gente, vai. Boa, a gente tá voltando, tá? Já vem, já vem, tá? Ah, vem logo. Já volta? Tá. Nossa, deixa eu ver o que é isso aqui, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Nossa. Nossa, não é que é bom o menino? Vixi, é ótimo. Que bom. Mãe. Que lindo. Vovô, nada. Oi. Tá bom? Nada, eu tô aqui. Escreva não sei chegar. Ah, tá. Já tá, já vai pra Ribeirão, né, mãe? É. Já já vai. Até mais. Quem sabe, talvez me inscreveram e votam a vó. Ah, tá, tá bom. Tchau. Vai com Deus, tá? Amém. Vai com Deus. Tchau. Tchau, vó. Até mais. Até mais. Voltei aqui na... Wils, vem aqui, vem me ensinar. Eu ligar aqui pra ver aquele jogo que a mãe tava jogando. Porque ela tá viciada, ela não tá fazendo mais nada na casa dela. Ah, ela tá deixando tudo sujo, sem fazer mais nada. Me ensina. Porque eu não sei ligar aqui. Me ensina aqui. Chama Free, pode. Põe aí pra mim. Você que sabe que eu tô falando. Depois, você espera aqui. Você tá viciada agora, senhor? Não, não. Deus me livre. Você acha só pra mim ver como é que é esse jogo. Deus me livre. Eu não quero isso não. Vixe, é bom mesmo, hein? Ai, eu não vou sair dele, não. Vou ficar jogando isso. Deus me perdoe. Eu não vou mexer com isso, não, né? Ah, não. Vou jogar assim. Ô, avó. Nossa, mãe. Depois de um merda, eu tô olhada, hein? Mãe. Bagunça, que as avó não eram assim. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Os molekons estão passando aqui? Ele só pode. Nossa. Tia. Ô, avó. Mãe, que bagunça que é essa? O que tá acontecendo aqui? Oi, tia. O que é isso, mãe? O que você tá fazendo? Vixe, depois que você veio pra cá, vixe, a minha vida mudou. Eu não laigo mais o jogo desse jogo, o jogo do Free Pride. É o seu, avó, senhor. É, do mãe. Tira as coisas do chão. É, as mais grandes agora? Meu Deus, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Não aguento mais. Ele era minha mãe, agora é minha avó. Gente.